Música São várias tentativas até que o peixe é fisgado. Primeiramente a paciência e insistência. Tão bom quanto pescar um peixão é ser premiado por isto. No dia 9 de abril será realizado o torneio Alterosa de Pesca Esportiva. Eu que não sou boba nem nada, vim conferir de perto os preparativos para o torneio. E olha só o cenário maravilhoso que as equipes vão encontrar. Não é conversa de pescador não. A competição vai acontecer aqui mesmo, no Lago de Furnas, em Capitólio. Uma beleza sem igual de tirar o fôlego. O Bruno vai participar do torneio à frente da equipe Capitólio Fishing e quer bater o próprio recorde. O último recorde meu foi um tucunaré de 63 centímetros. E assim, a gente sabe que tem maiores. Um tucunaré que pode chegar até 65, 66, até 70 centímetros. O torneio Alterosa de Pesca Esportiva já aconteceu nas cidades de Carmo do Rio Claro, Guapé e Jaci e Boa Esperança. Agora é a vez de Capitólio sediar o evento. Os vencedores de cada categoria vão receber troféus. Todas as equipes inscritas participarão de sorteios de grandes prêmios. A expectativa é que a gente tenha muitas inscrições e veja o lago de novo bonito, bem ocupado, com várias embarcações.